She watch that lovey-dovey, lovey-dovey Kiss 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 The mind she fantasizes, get in with me They hating on me, hating on me this, this, this This, she might be fire Pala com o Cris Ponte do cyk! Dickens can be Dickens can be Dickens can be Do 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 вып trucs Dom Pop Vem mexer nesse pum por stereotyp Por que indicar Quem vim mexer nesse bumbum pra bichinho Bota a mão no joelhinho Quem vim mexer nesse bumbum pra bichinho Quem vim mexer nesse bumbum pra bichinho Quem vim mexer nesse bumbum pra bichinho Avistou meu peru, foi de longe E ela já ficou, foi contente Estou meu peru, foi de longe E ela já ficou, foi contente Puta nascendo, puta subindo Puta nascendo, puta subindo Puta nascendo, puta subindo Careca descendo, sorrindo Puta nascendo... É, hoje ela tá contente Hoje é a noite dela, hein Perereca descendo, sorrindo Avistou de longe Avistou meu pinto Ela hoje tá sonhada Perereca descendo, sorrindo Ela avistou de longe Hoje trabalha, caralho Essa puta tá sonhada Perereca descendo, sorrindo Vem mexer nesse bumbum pra bichinho 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 Avistou meu peru, foi de longe E ela já ficou, foi contente Puta vencendo, puta subindo Puta vencendo, puta subindo Pela areca vencendo, sorrindo Puta vencendo É, hoje ela tá contente Hoje é noite dela, hein Pela areca vencendo, sou preparada A vista de longe, a vista do Pinto Ela hoje tá sonhada Pela areca vencendo, sorrindo Ela avisou de longe, hoje trabalha, caralho Essa puta tá sonhada Pela areca vencendo, sorrindo Obrigado.